E a gente continua falando de música porque será lançado o documentário O Reggae em Belém do Pará, do jornalista Carlos Rodrigues. Mas quem traz mais informações aqui no Jornal Cultura é a minha amiga Rafaela Collis, que está aí com mais informações. A noite aí promete para esse lançamento um projeto super bacana, não é isso, Rafa? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É isso mesmo. Eu estou aqui só curtindo aquele regoso, viu? Curtindo as pedras, porque aqui vai ter muita música e esse documentário que promete entrar para a história. Porque, Felipe, afinal de contas, foi uma ousadia do Carlos Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Chega junto, Carlos. Boa noite. Que sentiu essa necessidade, não é, Carlos? Numa pesquisa, não tinha nada sobre Reggae. Vou fazer um audiovisual, foi isso? Justamente. A gente lá em 2010 fez uma pesquisa a respeito do Reggae, da música, fotos, filme, enfim, shows, e não encontramos nada a respeito. Aí eu falei, bom, vamos escrever um documentário? Então, comecei a escrever em 2010 e durante a pandemia, em 2020, a gente resolveu sair às ruas de Belém, conhecer as casas noturnas e fazer essa garimpagem e montar esse documentário que está belíssimo. Olha, Felipe, agora, esse é o cara do Reggae aqui em Belém, tu pode perguntar tudo para ele. E eu já perguntei, afinal de contas, como foi que o Reggae chegou aqui? De que começou no quintal de uma galera super descolada? Conta para a gente. Isso. Um dos organizadores, um dos prepursores do Reggae está aqui atrás de mim, é o Margalho, né? É uma dupla, é uma equipe, na verdade, né? Lá no bairro da Pedreira, lá exatamente, lá na passagem Secundino, né? Lá no bairro da Pedreira, ali na Marquês, fundou a primeira casa de reggae, a toca do reggae. Olha, e para, assim, fechar com chave de ouro, além dele ter tido essa ideia, ele ainda filmou no período mais crítico da pandemia, que foi um desafio também, né, Carlos? Com certeza, é um desafio, porque, bom, a gente tomou todos os cuidados, claro, mas a gente aproveitou o exato momento em que houve aquela liberaçãozinha básica e começamos a gravar. E deu tudo certo, graças a Deus. Olha, está sendo lançado hoje, né, aqui no NAR Figueiredo, e aqui, como ele falou, o Rádio Margalho está aqui atrás, né, que é o DJ, que, olha só, Felipe, Felipe, eu sei que tu é músico, que tu vai gostar, olha esse baú aqui, cheio de bolachão, só vinil, porque ele era, trabalhava na aviação, viajou o mundo todo, e ia comprando esses vinis, e hoje é um dos DJs mais respeitados e conceituados, porque ele tem um acervo muito rico. Chega junto aqui, chega junto aqui, conta um pouquinho pra gente, rapidinho, como é pra ti fazer parte desse documentário, já que realmente o movimento do reggae é, aqui em Belém, é um dos mais expressivos no Brasil, mas não tinha muito registro, né? É, com certeza, né, o Carlos, o grande Carlos, né, da TV, né, convidou a gente, muito bacana mesmo, porque registra isso, a gente precisa botar, porque o Brasil, como o Belém do Pará, sempre com a gente, todo mundo sabe disso, é discriminado, tanto no esporte, como na cultura, qualquer, todo mundo inventa as coisas, menos em Belém. Então, aqui que chegou o reggae no Brasil, chegou em Belém do Pará com certeza absoluta, tá? Depois se expandiu, outros, como por exemplo, São Luís do Maranhão, é muito forte, mas por causa, devido às radiolas, aqui em Belém, nós não tivemos isso nas aparelhagens de Belém. Então, foi daí que iniciou, e é muito legal participar disso, desde o início, né, a gente que veio pra cá e conseguiu, até hoje, perdura, apesar dos pesares, do cai, volta, mas a gente tá por aqui lutando. O reggae é resistência, não é como dizia Bob Marley, reggae é resistência, não tem como. Se você faz reggae lover, aquele que é só de amor e tal, assim, muito... Não, reggae é batida, é contra, é reggae resistência, não tem, é um ritmo negro, igual jazz, blues, o samba. Então, agora eu vou te pedir pra tu soltar uma pedra aí, ao vivo, aqui no Jornal Cultura, eu vou até sair da frente e vou deixar ele comandar o som aqui, pra vocês curtirem, eu já dancei bastante, vamos cestar aqui no Jornal Cultura, ouvindo essa pedra. É isso aí, tá legal? Cultura, por aqui mesmo, a gente rodando, Neymar Figueiredo Espaço Cultural, hoje lançamento do DVD da história da resistência do reggae no Brasil, a história do reggae em Belém do Pará. É isso aí, Felipe, eu volto com vocês aí no estúdio, espero que vocês sintam essas boas vibrações, porque aqui o clima tá super legal. Claro, Rafa Collis, dá pra sentir aí essa energia do reggae, o estado do Pará tem uma força muito grande na região metropolitana de Belém, Castanhal, ali na Vila do APU, Benevides, na Pedreira, e parabéns pelo trabalho belíssimo que coloca aí o reggae como registro oficial da cultura produzida aqui no estado do Pará. Boa noite, Rafa.